Qualquer palma de banana é um real, vai querer ir, mano Qualquer palma de banana é um real, tá? Danado, ninguém é com banana Vencido, vencido é tua gaia, fresco, piada safada Ana, Ana, é um real, a palma da banana Ana, Ana, é um real, a palma da banana Tem minha produção de fight, só tá aqui a praça Vai, Ana, banana Mas o que danada é isso aí, não é triste, é diferente Tem minha produção de fight, só tá aqui a praça Tem minha produção de fight, só tá aqui a praça Tem minha produção de fight, só tá aqui a praça Vai, Ana, Ana, é um real, a palma da banana Ana, Ana, é um real, a palma da banana Vem comprar tua banana e desliga o telefone Vai, Ana Agora só vem com banana, deixa de vender Danone Eu deixei de vender Danone por causa dos mexerios Sai pra lá, exerio E toda vez que passa aqui, ele fica Tá vencido, tá vencido, ô, tá vencido, ô, ô Ana, Ana, é um real, a palma da banana Ana, Ana, é um real, a palma da banana Vai, Ana, é um real, a palma da banana Vai, Ana, é um real, a palma da banana E aí, é um real, a palma da banana É o real, a palma da banana Ana, Ana, é o real, a palma da banana Vem comprar tua banana e desliga o telefone Vai, mano Agora só vendo banana, deixem de vender Danone Eu deixei de vender Danone por causa dos enxeridos Sai pra lá, enxerido E toda vez que passa aqui, ele grita Dá-me-sir, dá-me-sir, oh, dá-me-sir, oh, oh Ana, Ana, é o real, a palma da banana Ana, Ana, é o real, a palma da banana Vem de bola e fala de fala besteira Ladrazinho, padrão e juliano E não tá da sua paquina, ele é na tempura da sua paquina Ele é na tempura da sua paquina Paré, paré, paré Paré, paré